Música Estamos aqui na Igreja Central de Pedras No fechamento e encerramento geral de mutirão de Natal Foram 92,642 de toneladas Estou aqui com o Pastor Adelson Pastor Adelson, parabéns pelo sucesso E pelo trabalho maravilhoso feito aqui na região de Caxias Na Igreja de Pedras, com toda a equipe da BAC Mas que você deixasse uma palavra aí Sentiu para que o nosso ano possa ser melhor e maior do que foi esse ano O que você tem para dizer? Para nós é uma alegria, é uma alegria falar a você Sobre esse grande projeto que nasceu no coração de Deus Essas quase 100 toneladas é para a honra e glória de Deus Para atender famílias e queremos continuar Queremos continuar com a mesma pegada Levando esperança e construindo um futuro melhor para todos Que Deus abençoe Parabéns, Pastor Adelson, parabéns e mutirão de Natal é isso Nós temos que trabalhar, ajudar o próximo Porque essa é a vontade de Deus também Abraço a todos Amém Glória a Deus Glória a Deus O programa de combate à fome Ele acontece todo ano Esse ano ele atendeu mais de 51 comunidades O programa de combate à fome 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 O programa de combate à fome